Oi, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que chegou aqui de livro entre janeiro e esse comecinho de fevereiro aí Tanto que os autores me mandaram, como que eu comprei, vou explicar um pouquinho aí de cada um pra vocês Então já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhuma verdade aqui no canal E bora, porque tem muita coisa ali pra gente ver, bora lá! Oi, meu nome é Tiene e eu tirei tudo na estante já, ó, ficou até um buraco lá Que eu separei um cantinho pra autores nacionais, né, aqui na estante E o primeiro que eu vou mostrar foi um que eu já li, eu li com um B, que é o Esperanças O nosso conto de fada, que é da Luciana Nagal, ela é autora desses dois livros aqui, ó Bem, ela me mandou raízes também, que eu ainda não li, mas eu vou mostrar pra vocês Ó, esse livro, ele é infantil, mas tem conquistado muitos adultos Porque ele é muito interativo, sabe? E ele conversa, assim, com a criança, com o leitor, né, no caso, e tem vários ensinamentos Eu vou ler aqui atrás pra vocês, ó Vamos conversar com as nossas crianças A partir deste convite, a autora narra um conto de fadas diferente Ao unir fantasia e realidade e solicitar a participação da criança na história Promove vários diálogos sobre assuntos que são fundamentais desde a fase infantil E realmente, gente, é sensacional a maneira como ela traz a criança pra história, sabe? De maneira envolvente, adultos e crianças são conduzidos por caminhos da imaginação Com paradas para diversão e boas conversas sobre generosidade, confiança, amizade e, claro, esperança Conheça um livro que é capaz de unir, acolher e ensinar Mas, antes de iniciar essa rica experiência, reserve um tempo, esteja presente E tenha muita atenção para escutar o que a criança tem a dizer E é verdade, tanto que no começo, aqui, ela faz uma introdução De como o livro deve ser lido pras crianças E aí tem também um asterisco ao lado das páginas, né Que tem palavras diferentes e explica o significado É muito legal, eu já li com o B e a resenha tá prestes a sair lá no Instagram Eu queria terminar, eu quero, né, terminar de fazer com ele essas atividades aqui do final Porque vem umas atividades pra poder soltar a resenha e fazer mais uns vídeos E a gente vai fazer em breve Ela também é autora desse Raízes, A Força da Minha Origem Também, ela também me mandou, mandou os dois E esse eu ainda não li Mas eu vou ler aqui pra vocês Pra gente entender um pouquinho Porque parece ser bem emocionante Sabe esse livro? As meninas da parceria falaram que é uma história muito emocionante de uma família E ele também mescla a história de vida da autora, né, em algumas partes Então deve ser emocionante mesmo Uma história de superação e amor indicada para todos os públicos Várias reflexões sobre temas importantes como gratidão, respeito, coragem, determinação, humildade Aproveitar as oportunidades, pensar positivo, valorizar a família, né Origens e raízes Tudo o que temos e as coisas simples da vida Um livro que chama o leitor para participar E promove vivências e resgates capazes de proporcionar momentos de prazer e felicidade No mesmo esquema do Esperanças, nosso conto de fada Ela também interage com o leitor Tem uma parte que o leitor pinta aqui também Então, olha, muito legal, muito interativo, ó E esse aqui é um dos próximos que eu vou ler também E aí eu recebi esse, ó, o Coringa Que é um suspense Aqui, onde um assassino deixa cartas de baralho Ele até me mandou uma carta de baralho aqui, ó Junto com um marcador Achei super criativo isso, achei muito legal E o livro vai falar do seguinte, ó Vinhedo, interior de São Paulo A pacata cidade tem sua rotina alterada por um assassino Por um assassinato ocorrido logo no primeiro dia do ano Junto ao corpo foram encontradas cartas de baralho e um bilhete Outras mortes acontecem da mesma forma Corpos e cartas vão se multiplicando Paulo Vargas é um investigador de polícia encarregado de descobrir Quem está provocando essas mortes Suíça parava o colega de trabalho Agente Maria de la Rosa o acompanha nessa árdua missão Então é um suspense aí Que fala de um assassinato, né Cujo o serial killer aí É um coringa Assim, tipo o Coringa E aí vem com uma dedicatória Muito bonita também Recebi dois também do Andros Meirelles Que ele é autor tanto desse Crânicas de Liberdade O Romance entre o Coelho e o Lobo e o Espontário Que eu já li E olha, tô pensando e repensando Como que eu vou fazer essa resenha Porque é sensacional também esse livro Ele tem uma pontada aí de filosofia, sabe Ele vai falar... Parece que são três livros, né Ele explica aqui que são três livros E esse, o cerne desse Vai falar sobre a liberdade, né Até que ponto a gente é livre Então eu vou ler só o primeiro Para não ficar tão longo Escrito de ficção É o primeiro da trilogia Crônica de Liberdade Onde apresenta um romance Que sustenta o livro em três ideias A liberdade, o limite do amor E a evolução político-social O conto se passa em uma cidade Chamada Vila das Fontes Não há personagem principal E sim vários personagens Que no decorrer da história Se entrelaçam como uma novela Existe um certo ar de filosofia no livro Todo esse contexto filosófico É bastante nítido nos capítulos Em forma de pequenos diálogos socráticos No entanto, a narrativa é um romance dramático De suspense em uma cronologia de acontecimentos Então esse aqui vai falar de liberdade O que é liberdade? O simples fato de você não estar preso Significa que você é livre? A partir dessa pergunta Um grupo de pessoas começa a pensar Sobre o contexto social em que vivemos E até que ponto a intervenção estatal e social Leis, normas, costumes, etc Interferem na nossa liberdade individual Se eu sou proibido de algo Então livre eu não sou Nessa linha de raciocínio Em nome da liberdade Surge a seita dos três reis O coelho, o lobo e o espantário Cada um com a sua própria filosofia Assim, os membros da seita Dos três reis Praticam todos os tipos de atos impróprios Como matar, roubar e estuprar Em nome da liberdade E aqui ele não vai falar só sobre a liberdade Ele discorre sobre Deus Ele fala sobre vida Sobre o amor Sobre o destino Sobre o livre-arbítrio É muito legal Eu terminei de ler Nesses dias E em breve também sai A resenha E esse aqui eu levei um susto Quando eu vi o nome desse livro Que é do mesmo autor Diário de um felo da puta E ele em forma de um diário Mesmo E quando eu li a sinopse atrás Eu fiquei doida pra ler ele Era uma vez um solitário rapaz Que usou sua melancólica companhia Para escrever um livro Querendo esconder-se atrás das verdades Ele resolveu trajar o eu lírico Da forma mais absurda possível Sem pudor nas entrelinhas Sem medo de se expor Sem timidez da própria vergonha Vestindo drama E relatando acontecimentos reais e imaginários Como se fosse um sonho maluco Fora de controle O seu sonho A sua fantasia mais próxima da realidade Em uma série de poemas Diálogos E cultos pornográficos Sacanas Íntimos E tristes Gente Vai escutando essa sinopse Aqui Apresento o meu querido diário Diário de um fela da puta Com narrativas envolvendo temas Com sexo Quantidades absurdas de álcool Um pouco ou nenhum amor Bem como morte Formando uma mistura chacoalhada De sentimentos Lembranças e emoções Algo tão intrínseco Quanto o meu Velho coração de ferro Que derreteu e virou líquido Aqui eu já amei, né? Eu mostrei esse diário A uma amiga Que o leu todo Em apenas uma madrugada Eu estava o tempo todo lá Quietinho Na minha doce agonia Escutando Belchior Oswaldo Montenegro Los Hermanos Músicas que palpitavam a alma Eu estava lá Em meu estado bruto Transbordando em uma toça de vinho Para aliviar a dor Olhando fixamente A capa de um livrinho De Neruda Que não cheguei nem a abrir À medida que a leitura Se desinculava Ela sorria Me chamava de fela Da puta desgraçada Despertando a ira E por término Ela chorou Me dando o abraço Mais longo Que eu já recebeu na vida Minhas histórias Em alguns momentos Podem até ser engraçadas Mas no fim Não são nada agradáveis São deletérios Que não seguem os padrões Suaves e harmônicos Das comédias românticas Essa tragédia dramática Que é a minha história Agora sem H Tem uma fragrância Terrível da loucura dos homens De algo que não é fácil escrever Muito menos publicar Então Esse livro Ele Vem também com Uma dedicatória Assim como o outro E ele é cheio De Ilustração Olha isso Ele é inteirinho Cheio de ilustrações Olha Eu achei a coisa mais linda Eu tô maluca pra ler Esse livro aqui também Que me parece ser Bem profundo Bem intenso E eu gostei Do Andres Recebi também Esses dois livros Aqui da Renata Melo O primeiro é esse Quando um propósito Nos leva além Que ela vai contar A história da Sky Que é uma astrônoma Olha só que legal Sky é uma jovem astrônoma Que sempre se sentiu Deslocada no mundo É bonita Generosa E inteligente Mas tem uma melancolia Dentro de si Por desconhecer Suas origens Focada em sua profissão Sky acredita Que existe um portal Interdimensional Na Amazônia Mas em suas pesquisas Descobre Que se localiza Em uma região Muito densa Onde é impossível Chegar sozinha Eu já gostei Que é ambientada Na Amazônia Peraí Desfrio Já vou café Não é da boa Decidida Comprovar a sua teoria Ela contrata O melhor guia Da região Iune O único Que conforme As lendas Sobre ele É capaz De levá-la Até o local E voltar Em convida Um homem misterioso Forte De com jeito Marrento Que a trata Com indiferença E tenta De tudo Para dissuadi-la Da ideia De procurar o portal Mas Sky Está irredutível Então Iune Decide levá-la Até lá Mas adverte Que não Adverte De que existem Consequências Enquanto o propósito Nos leva além Acompanhamos a saga De Sky Em busca De suas origens E junto com ela Descobriremos Se vale a pena Ter mão de um sonho De uma vida inteira Em nome de um amor Que pode ou não Dar certo Então esse é o primeiro Também chegou aqui Com dedicatória Olha E aí também Vou ler em breve Eu coloquei Em ordem de A prioridade Em ordem de chegada Então teve Alguns eu já li E outros Estou finalizando aí Para poder de andamento E esse é o segundo livro Daquele primeiro Que também é da Renato Quando o destino Nos surpreende Quando o destino Nos surpreende É o abordado Desfecho Da história de Sky Iniciada Enquanto um propósito Nos leva além Após um mal entendido Como Ione Sky está de volta A Terra A Terra Oh my god Ai Já quero Está de volta A Terra E decide mudar O seu passado Escolhendo um novo Destino para ir Cartagena das Índias Colômbia A jovem astrônoma Terá em seu caminho Uma profecia Mistérios A serem desvendados O reencontro Com o passado E a busca Por um novo futuro Será que Sky Terá finalmente As respostas Que tanto buscou A vida inteira Porém Ela terá que Confrontar Um terrível inimigo Que quer acabar Com o equilíbrio Do universo E somente Ela pode detê-la Aí tem aqui Uma consideração De um blog Um blog Sonhando acordada Com o Lari É a consideração Da Larissa Rodrigues Amei a história Minhas expectativas Foram superadas Foi muito melhor Do que eu imaginei Preparem-se Para muitas emoções Já quero Mas primeiro Tem que ler Quando um propósito Nos leva além Aí recebi aqui também O priorado de Salomão Que uma amiga minha A Duda já leu Também Do mesmo autor O autor mandou Para ela também E ela falou Que é sensacional Inclusive Eu vou ler primeiro A resenha E depois eu vou mostrar Um card A resenha não A sinopse Depois eu vou mostrar Um card que ele mandou Porque é um suspense Também Ele escreve No estiludo Dan Brown Então é um mistério Que envolve igrejas Sabe E o nome dele É José Martino Inclusive Eu amei essa capa Gente Adorei a capa Também Veio com A dedicatória Eu amo essa dedicatória Gente Que eles escrevem Por isso que eu separei Uma estante Só para o autor nacional Um dos maiores segredos De todos os tempos Está para ser desvendado Após ter encontrado Três livros Preciosíssimos Nos subsolos Do convento De Santa Maria De La Graze Em Milão Michael Começa a investigar O que há de verdade Naqueles velhos manuscritos Acusado pelo misterioso Assassinato de um frade Seu amigo O rapaz Precisará Desenhar um segredo Tão terrível Que vem sendo guardado As sete chaves Pela igreja Há quase mil anos Envolvido Numa perseguição Cinematográfica Ele descobre Aterrorizado Que não apenas A sua vida Corre perigo Mas o destino Da própria humanidade Tenha cuidado Ao abrir as páginas Deste livro Você pode ser um deles Meu Deus do céu E aí Ele mandou junto O marcador De páginas Que está aqui Já junto com os outros E ele mandou esse card Olha só que legal E pelo que eu entendi Deixa eu pegar Por aqui de baixo Vai formar uma palavra Cada torre Tem uma letra Que é uma pista E aí a gente forma Vai anotando aqui E forma A palavra Eu adorei Eu adoro Resolver mistério assim De verdade Adoro E ele é bem grandinho Olha gente Eu tenho aqui Quatrocentas e sessenta E duas páginas Então Em breve Lerei também Recebi também Esse livro Olha essa capa Coisa mais linda Do Pablo Pablo Garcia E ele chama Memórias de um mago Espadas e escudos Eu acho que é uma trilogia Esse é o livro Número um Uma aventura baseada No RPG Old School Não conheço RPG Mas eu adoro Fantasia Meu gênero preferido Fantasia e distopia E eu tô uma louca pra ler também Deixa eu ler aqui O continente de Slávina É um lugar presente No velho mundo E que conhece a magia Por lá Chegaram criaturas Que não são originalmente Deste plano Elas transpassaram Para este mundo E uma grande guerra Tem início Os invasores passaram A ameaçar A existência Dos seres favoritos De Elohim Os homens Como esses seres Praticamente ainda Moravam em cavernas Sem uma tecnologia Razoável E sem tropas organizadas Os elfos E os magos Embora divididos Tentarão defender O velho mundo E sobreviver Do interior Das grandes feras Podem ser expelidas Labaredas Que matam Quase instantaneamente A quem elas atingirem Oh my god Essas criaturas Podem trazer a destruição A todos os povos Dessa era De onde vieram Os dragões Foram todos Exterminados O autor Pablo Garcia Narra a aventura Definitiva Desses povos Que estiveram Presentes Neste plano Conduzindo o leitor A um mundo Fantástico Povoado por seres Jamais vistos Na atualidade Uau Então eu acho que é um Se eu não me engano Eu li Que é uma trilogia Esse Esse aqui é o primeiro De uma trilogia Depois eu confiro E deixo anotadinho Aqui pra vocês Assim como eu vou deixar Todas as redes sociais Dos autores Aqui na descrição Do vídeo Pra vocês seguirem Tá E aí Eu recebi Esse livro aqui Do Alex Barbosa Lino Que é a continuação Desse que eu já recebi Em novembro Em dezembro Ele mandou isso em dezembro Já tem resenha aqui Vou deixar o card Aqui pra vocês E E esse chama Confissões Esse primeiro Chama Confissões De uma família quase perfeita Vou deixar o card E esse chama Confissões De uma garota Que acha que a vida É uma festinha É um livro Infanto e juvenil Que traz muitos aprendizados Assim Pra Pro pessoal mais jovem Sabe Mas ele é muito divertido De ler Eu vou ler aqui atrás Pra vocês Eu vou ler primeiro esse Se vocês entenderem A vida é realmente Cheia de altos e baixos Tipo uma caixinha De surpresa Nessa história Uma família passa por situações Que acabam levando A muitas reflexões O filho tem que lidar Com as paranoias dos pais E encontrar maneiras De sair das enrascadas Que a irmã o coloca Sem contar que o seu nome É um pouco diferente Luiz Pedro e Fernando Henrique A mãe precisa aceitar o fato De que os filhos estão crescendo E não só mais crianças Débora, a mãe zona Ainda tem que lidar Com as surpresas do cotidiano Inclusive precisa se dar bem Com uma cunhada Que vai passar uns dias Em sacágua Esse aqui vai contar a história Da Cauane Que é a filha do casal Longe da família Nada parece fazer sentido E o amade... Am... Ló... Que o amadurecimento Se transforma como o tempo As responsabilidades estão nítidas Dessa vez E os dilemas passam a ser outros Mais complicados, talvez Logo de início Cauane narra suas experiências Em São Paulo Fala sobre a distância De amigos e da família E ainda nos traz Uma perspectiva do conflito Perante as novas oportunidades Os estudos estão fluindo As novidades são intensas E o inesperado acontece Mesmo em meio a decepções A garota se mostra persistente Naquilo que acredita E corre atrás dos sonhos A Cauane A seguir Lucinda se faz presente E solta as suas confissões Cauane a conheceu Graças ao grupo de teatro E uma amizade nasceu de imediato Entre uma decisão e outras Duas dão total sentido a história Com um desfecho digno Agora as responsabilidades São outras As superações perceptíveis E a evolução É mais necessária Do que nunca Parece que a cada dia Um novo aprendizado surge E isso faz com que O tempo passe Divirta-se E encante-se Com essas garotas Que têm uma visão Completamente diferente da vida E que enxergam o cotidiano De um jeito animado Muito Estou finalizando já Estou em 60% Desse livro Em breve também Trago a resenha dele Sendo que já tem A do primeiro aqui E esses foram os livros Que eu recebi dos autores E aí eu esqueci Minhas compras Foram cobrinhas Eu só comprei o box De Aragorn Porque eu já li Não tem a resenha dele Aqui no YouTube ainda Mas eu já fiz a resenha No Instagram Vou deixar meu Instagram Aqui pra você seguir Porque lá as resenhas São mais em dia Do que aqui Que é mais fácil Escrever Do que filmar Editar Tirar foto Postar Tá bom E aí foi isso O box do Aragorn Aragorn Eudest Breezinger Breezinger E herança Então estou Precisando até gravar um vídeo Pra falar da ordem Né Desse Desse box Gente É tudo isso que chegou Pra aqui Espero que vocês tenham gostado Vou deixar as redes sociais Dos autores Aqui embaixo Obrigada por ter Assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau